Hoje eu estou aqui na Alameda Casa Rosa por um motivo muito especial, é que no dia 27 de outubro tem a festa de fim de ano da Confraria Feminina do Champanhe de Florianópolis. Por isso eu convidei para conversar com a gente a Ila Duvi, que é a presidente, e a Cristina Colella, que é a segunda secretária, já estão há anos na Confraria, e vão explicar então o que é esse território feminino que só quem frequenta sabe de fato a sofisticação, a delicadeza e todo o caráter didático que tem por trás desses encontros. Ila, apresenta para a gente a Confraria do Champanhe, como que ela funciona? Nós temos eventos mensais, toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, onde são feitas as degustações de champanhe, de borbulhas em geral, e são degustações técnicas, onde sempre nos é apresentado através de um sommelier, onde traz informações a respeito dos vinhedos, do país de origem, do champanhe, do espumante, e são realmente informações para nós termos um pouco de agregar informações a respeito da bebida, são informações técnicas no caso. Resumindo, quem já veio sabe que a questão aqui não é a quantidade, é a qualidade, não é Ila? Com certeza, não são 11, 11 e meia da noite, já são pessoas, mulheres que, são só mulheres, são mulheres que têm compromisso no dia seguinte, empresárias, advogadas, administradoras, zonas de casa, e têm compromisso no dia seguinte, então tem horário de começar e tem horário de terminar. Então, são realmente degustações técnicas, pelo prazer da bebida, do champanhe, da cava, do champanhe em si, do espumante, mas são degustações técnicas que visam apreciar a bebida e estudar a bebida. E a Cristina está na confraria desde o início, né? Já passou por aqui espumante Ferrari, Cristal, que momento memorável que tu tens, assim, que foi de fato marcante? Olha, é difícil dizer qual é o momento mais especial, porque todos os encontros têm uma característica diferenciada, né? Seja um espumante, seja um champanhe, uma cava, às vezes os sommeliers ou os enólogos nos fazem viajar pelas explicações, explicando realmente o terroir, a composição, a história da família, né? Por trás, né? Do... Geralmente, os champanhes, eles são muito mais, têm uma história muito mais longa, mas fica difícil, assim, se eu for te dizer um produto que mais me agradou, eu vou estar desconsiderando o outro, porque todos são muito bons. São super selecionados, né? E, Cristina, as pessoas podem participar, né? Então, é por intermédio de convidados, as confreiras podem trazer convidados. Nós temos uma anuidade e o primeiro e o segundo encontro dessas convidadas, elas participam para conhecer o grupo, saber se tem interesse ou não, e aí, a partir do terceiro encontro, elas se tornam confreiras, se assim quiserem. A confreira existe há 14 anos, né? A primeira terça de cada mês é especial para nós. E no final do ano, aí o encontro é aberto. Pois é, então vamos aproveitar que a presidente está aqui, vamos falar especificamente sobre essa festa de 27 de outubro. Tem gastronomia, decoração linda, música, é um evento super especial e, principalmente, eles puxaram a data bem para frente, que é para ninguém correr o risco de já estar viajando, já estar em férias e perder a oportunidade, né? Exatamente, porque o final de ano é época de confraternizações, né? Então, nós antecipamos sempre um pouquinho para todas as confreiras, o máximo possível, poderem participar. Então, realmente, como tu falasse, está incluído a degustação, a champanhe, quer dizer, o espumante a noite inteira, a comida, a alimentação, a festa e esse ano especial também, mais uma vez, né? Pela confraternização que nós temos com um evento especial que tu, eu acho que tu vai me perguntar a respeito também, né? Com certeza, é que além do aprendizado, além da confraternização, ainda tem ação social embutida nessas premissas da confraria feminina do champanhe. E em favor das mulheres mastectomizadas, né? Ano passado, eu estava aqui e foi bem emocionante. É, bem emocionante. São mulheres que, já há alguns anos, estão numa lista de espera, aguardando essa oportunidade, principalmente, principalmente, não, unicamente, em mulheres carentes, né? E que, então, tem um projeto lindo nesse sentido, que eu gostaria até que Cris, que é a nossa coordenadora do projeto, falasse a respeito, Ana. Pode deixar. Eu tenho todas as informações que você está em contato com o doutor Raidel, que é coordenador das cirurgias em si. Antes, eu vou dizer uma coisa que me marcou muito nessa cerimônia do ano passado. Foi quando, nos discursos, os médicos voluntários, que estavam aqui presentes na Alameda Casa Rosa, eles falaram, mais do que reconstruir a mama, a reconstrução significa, eu estou curada para essas mulheres, né? O meu tratamento já está finalizado. Então, isso, essa parte foi bem tocante, né? Quem que está à frente do projeto? Como que os médicos aderem? Quantas mulheres já foram beneficiadas, Cristina? Então, Ana, é assim, a confraria tinha, né, uma vontade de fazer um trabalho social voltado para mulheres. Houveram algumas iniciativas que não deram certo. E, coincidentemente, há quatro anos atrás, em 2014, uma das confreiras oncologistas, a Maria Eduarda Meia, em conversa, nessa necessidade que nós tínhamos, vontade, não necessidade, uma vontade de fazer alguma coisa. De exposição, né? Isso, próximo, assim, né? E ela falou, olha, o meu marido é cirurgião plástico e tem um projeto de reconstrução de mamas para mulheres mastectomizadas. E, coincidentemente, nós sentamos com ele, ele apresentou o projeto e são médicos voluntários, cirurgiões plásticos. E, em 2014, fomos atrás de empresas e pessoas físicas que pudessem patrocinar. Foi o primeiro ano. Em 2014, foi um ano, assim, onde o valor unitário de cada cirurgia foi maior em função do não conhecimento do que era o projeto, por ser o piloto. Então, no primeiro ano, foram feitas 12 cirurgias. No segundo ano, 9, 2015. Em 2016, nós fizemos 11 e, esse ano, agora, na semana passada, foram realizadas mais 14 cirurgias. E não só em Florianópolis, né? Essas mulheres provêm, né? Isso, é de todo o estado, mas, em função da visibilidade que o projeto adquiriu, nós conseguimos mais patrocinadores. Johnson & Johnson, Mentor, outras empresas de materiais cirúrgicos, a adesão dos anestesistas, voluntariamente, também. E a participação do Hospital de Caridade, que é onde são realizadas as cirurgias. E esse ano, o ano passado, já foi estendido para outras regiões, foi em âmbito nacional, né? Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, é um projeto maravilhoso. As mulheres, realmente, nós, muito mais, ficamos muito mais emocionadas pela recuperação da autoestima dessas mulheres, né? Porque, realmente, elas... Teve mulheres que estavam há mais de 11, 12 anos aguardando na fila para poder fazer essa reconstrução. E, na festa, existe, então, o agradecimento aos médicos voluntários do projeto pela participação. Um grande brinde coletivo, né? Para agradecer publicamente a todos os envolvidos. É uma festa linda, as pessoas podem participar, entrar em contato com a diretoria da Confraria Feminina. E aproveitar para já conhecer, né? Essa entidade. E, quem sabe, se agregar ao nosso grupo, que realmente faz a diferença. Que ótimo. Parabéns, viu, Cristina? Eu sei do empenho de vocês, sei da dedicação. E a Ila, então, vai encerrar a nossa conversa, convidando as pessoas para conhecerem a Confraria, para conhecerem mais esse projeto. Exatamente. Exatamente. A Alameda Casa Rosa sempre foi nossa parceira nessa festa. E é um congraçamento muito grande que nós realmente fizemos, como o Cris falou, com os médicos, que são os cirurgiões plásticos, os anestesistas e toda essa equipe que faz parte dessa ação tão especial. Então, realmente, eu convido a todos, entrem em contato através de alguém que vai chegar até a nossa diretoria. Posso dar meu telefone também? Pode deixar que vai ficar escritinho na coluna. Eu escrevo na coluna, que aí facilita esse contato. Então, tá. Obrigada, Ana, pelo teu apoio também, né? Ai, eu tô aqui não só como amiga, né? Tô aqui como fã dessa turma, como quem admira o fato de existir essa etidade, essas pessoas, assim, que se encontram por um motivo sempre especial, que valorizam o espumante, o champanhe, a cava, a borbulha que for, como parte da cultura de diferentes territórios. Isso é muito interessante, muito interessante. Então, fica aqui os nossos parabéns para toda essa turma, para os voluntários e para a turma que faz a confraria do champanhe acontecer.